Música Hummm Olha nós indo no maps de novo Temos de outra galera Canal Clandestino Channel Tô aqui analisando Que as me ligaram aqui Falaram que tem um acidente Que realmente tem aqui Tá tudo fechado lá O baco aqui foi feio Aí eu peguei Sai antes ali pra não entrar na rodovia Eu teria que ir lá Pra Chatham carregar Mas aí me ligaram E falaram não vai Não vai, não vai, não vai Porque senão você vai ficar travado no trânsito ali Aí eu já tava aqui perto Falei assim Opa Papum, papum Fiam aqui dentro Agora vamos fazer a estradinha normal Até chegar lá Só que agora não vou pra Chatham mais Porque falou que já tá tarde É só 9h22 da manhã Temperatura 16 graus Novo é Laura Macho Agora vamos ali pro Porto Perto de casa Carregar lá Pra não ser aonde, né Eu tava escutando o rádio aí As questões lá do Do Brexit O povo tá Tipo, os políticos lá Tá ficando tudo meio Meio que maluco, né Tá um contra o outro ali Agora ali Virou uma zona O negócio Ninguém sabe mais o que Que vai virar isso daí, né Que parece que não tá tendo acordo Não tá tendo acordo E se não tiver acordo Parece que vai ser Uma coisa meio que Dramática aí Pro Reino Unido A parte do lado econômico, né Pra economia Que alguns espertos aí Dizem que Pode ser uma coisa boa, né Obviamente tem aquele Período de transição Que vai foder com o meio mundo, né Mas depois até estabilizar, né Depois do grande terremoto, né Depois dizem que Que essa liberdade dele Da Europa aí Vai melhorar bastante Dizem, né Obviamente a Comissão Europeia Tá botando quente Pra foder mesmo, né Quem sair, então Igual com esse casamento De muitos anos Que aí quando separa Um dos dois, né Do casal Quer botar quente, né Quer foder com o outro Tá mais ou menos Nesse modelo aí Mas o fato Que tá interessando agora Tem várias pessoas que estão chegando aí Ou chegar nesses últimos meses Vou falar assim Que tá tendo dificuldade grande Pra tirar os documentos básicos Ou o código fiscal deles aqui, né Ou o código fiscal deles aqui, né Que seria tipo um CPF, né Ou no Insurance Number Tem duas conhecidas minha Que mudou pra cá E... Italianas, né Tem direito de morar aqui Tem um... Pedir visto nem nada, né Por enquanto Tá dentro da União Europeia Tá tudo lá Já foram lá duas vezes Lá fazer o pedido Do Insurance Number Porque sem esse Insurance Number, né Sem esse... Esse CPF, né Vamos falar assim Você não pode trabalhar aqui, né Você tem que ter ele, né Pra pagar as taxas Aqui a gente fez Uma entrega nessa lojinha aqui É, foi ali mesmo Na entrada de ré E tem uma escola do lado de cá Já foram lá duas vezes E as duas vezes que elas foram lá Foram rejeitadas, né Escrever lá que não... Uma resposta meio idiota, né Que ela não precisa do... Que elas não precisam do Insurance Number, né Uma já tá até trabalhando já, né Já arrumou um trabalho e tudo mais Mas não tem o papel ainda E vai lá E depois faz a entrevista e tudo mais Depois manda de volta Falando que não Ela não tá precisando do papel Então tá um bagulho meio estranho, né Outros que eu vi aí também Não tá conseguindo abrir conta no banco Tem muitos aí que teve a conta rejeitada, né Tem um grupo aí que ajuda bastante os estrangeiros, né Que é Cerno Tá no Facebook aí Uma página legal pra caramba 100% lá Cerno UK, uma coisa assim É... Que dá várias dicas, né E lá tem um monte de gente deixando as... As testemunhas dela lá Tipo, eu ia fazer isso Ó, eu peguei essa daninha Ó, tô conseguindo tirar essa daninha Ó, tô tendo dificuldade nisso, naquilo E o pessoal tá lá pra ajudar, né Vai trocando ideias ali Vai trocando informações E vai ajudando Essa página é ótima E lá tem um monte de gente falando a mesma coisa, né Que não tá conseguindo abrir conta em banco E não tá conseguindo abrir... Tirar o... Insurance number, né E se não tem esses dois aqui Praticamente é inexistente aqui, né Você não faz nada, né Não faz absolutamente nada Precisa desses papéis Tipo, como se diz, né O cerco tá ficando cada vez mais estreito, né Pra quem é estrangeiro, né Até pra quem é europeu agora, né Pra mim, que eu cheguei aqui em 2014, né 13, 14 Não mudou nada, né Tipo, nem questão de banco, nem nada Eu vi vários aí que relataram ali Que, ah, receberam carta do banco aí Pra fazer uma averiguação da conta e tudo mais E essa carta eu nunca recebi, né Ou melhor, a única carta que eu recebo dos bancos aqui É eles oferecem dinheiro Pega um empréstimo de tanto Pega um empréstimo de tanto Pega um empréstimo Pega um cartão de crédito Pega um cartão de crédito E essa famosa carta aí Mas muitos que eu conheço aqui recebeu ela Pra mim que eu tô aqui já desde esse período E não mudou muita coisa, não Não mudou nada pra mim Mas pra esse pessoal que tá chegando aí agora Eu tô vendo que tá tendo dificuldade Muitas coisas aí Coisas são básicas, né Tipo, o insurance number e a conta do banco Porque sem o insurance number você não paga as taxas Não pode trabalhar Você tem a conta do banco e eles não te dão o dinheiro Eles não querem pagar Eles não pagam em dinheiro, né Cash Eles querem a conta Não precisavam na pasta Esse trator aí Senão nós vamos ficar agarrados na traseira Deu Não vai dar mais Será que dava Vacilei No embalo dava Vou até chupar essa manga vermelha ali na frente Lasqueira Isso que eu tô falando é pra europeu, hein Tinha pessoas que tem cidadania europeia Que tá chegando aqui E Tipo, tem direito de ficar aqui, né Morar aqui, né Outros também eu vi que tiveram dificuldade pra trocar habilitação Tipo assim, coisas que eu Quando eu cheguei eu fiz papo, né Contando o banco Cheguei lá, abri a conta do banco Sem saber inglês nem nada Já me der lá No mesmo dia lá, né Na mesma hora ali Sentada ali A mulher já Já me deu O papel lá Da conta aberta Já com número e tudo Aí, fião Aí você foi, brother Já abri A carteira já troquei rápido também Foi tudo assim O Insurance Nama também Já fui lá Sem inglês nem nada Eu não sabia inglês nem porra nenhuma Então já foi tudo Na conta do banco Foi até engraçado Que a empresa, né Que era aquela da TNT Eles tinham feito a carta pra mim Pra abrir lá no No NatWest, né E eu peguei essa carta E fui lá no Barclays, né E cheguei lá e Falei assim, ó Eu sei que a carta é pro NatWest Mas expliquei mais ou menos lá Nas frasinhas que eu tinha escrito Num pedaço de papel E ela não pode ficar tranquilo É pra receber o salário Eu falei assim, é pra... O salário meu vai cair aqui dentro Ela não, 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 não Toma Opa A única coisa difícil aqui Pra quem tá começando É ter financiamento Conseguir financiamento Esse negócio assim Por óbvias razões, né A negada do passado aqui Aprontou e desaprontou aqui dentro, né Ninguém que chegava aqui Pegava 10 mil, 15 mil, 20 mil aqui E sumia, né Pegava o dinheiro na conta E ia embora, né E eu não pagava, né E obviamente Por pessoas honestas Igual essas, né As outras que ficam, né Pagam o pato Por aquilo ali, né Então os bancos Foi só dificultando Dificultando Que chegou a um ponto Que agora tá difícil Até abrir conta Que o que tem de filha da puta no mundo Não tá escrito, né O cara ia lá no banco Lá pegar 50 pau lá De empréstimo, né Que agora eles começam a mandar carta Conforme você vai Construindo o seu nome Vai aumentando o crédito No seu nome Eles vão aumentando os valores Pra te dar, né Chega aí você pode até pegar Fazer um pedido numa casa Mas muitos aí Tipo, faziam depositar O dinheiro na conta, né 50 pau aí 60 pau na conta E vazava, né E embora Voltava pro Brasil Voltava pro país de origem Voltava, sei lá Obviamente nisso aí Os bancos vai Vai abrindo um sistema Mais difícil, né Vai complicando É o foda de entrar nessas estradinhas É isso aí Bora, travequeira Agora vocês vão me desculpar Mas eu vou espremer vocês tudo E aí E aí E aí E aí Acho que aqui é Fathersham Ou Tainam, um dos dois Bem aqui sim Tem aquela empresa Acho que é aqui É aqui mesmo Aqui a esquerda Aqui tem a Fowler Welch Fowler Welch Que é aquela que eu puxava container Pra eles, né? Aquela época lá que tava puxando container Era pra ser empresa aqui Sempre com o Dave, né? Mas a carga era deles E eu saí daí Porque o sistema deles aí é Chate mais, né? Tipo, eles querem controlar até a hora que o cara vai cagar, né? Fica fazendo conta, né? Ah, então você vai gastar meia hora daqui ali Daqui pra lá Não sei mais o que Não sei mais o que lá Não sei mais o que lá Não sei mais o que lá Sai dez minutos aqui Aí você para cinco minutinhos Não, pera aí Para lá Quem decide a hora que para e que sai É eu Não é vocês não Só me dá o horário que a carga tem que ser entregue E o horário que tem que ser coletada Só Negócio que você para Vai, vem, faz Isso aqui Não Não, não, não Tinha um rapaz que a gente discutia sempre com o telefone Aí já Depois colocaram uma romena Para passar as cargas para mim Já com ela era mais maleável, né? Eu já cheguei e falei Falei assim Não, não Pera aí o sistema Não é assim não Ah, mas a empresa é assim Não Falei assim Quem está na rua é eu Aí que eu vou ter que parar para cagar No horário que vocês vão decidir Fica louco? Trabalha em fábrica não Só que as cargas minhas entregavam tudo na hora certa Tudo feito no horário certinho Do jeito que eles Que eu via no papel ali Para ser entregue tal hora Até a hora eu estava lá Só em caso de acidente mesmo Alguma coisa que travava o trânsito Que atrasava, né? Mas se não 90% dos casos era sempre batata Só que aí Às vezes eu parava, né? As carretas deles são rastreadas Eu parava para comer, né? Para ir no banheiro Alguma coisa assim Tomar banho e tudo mais Era dois minutinhos E eu estava lá desligando Por que você parou? Para cagar, caralho Parei para cagar Cagar Aí foi indo Peguei e saí de lá Falei para o Dave me tirar de lá Aí ele colocou outro motorista Esse motorista durou uma semana Discutiu com ele também, né? E eu fiquei lá Acho que uns 6 meses lá ainda 6, 7 meses Aí esse cara saiu Entrou outro Esse outro ficou 2 dias só Já ligou para o Dave Falou assim Não vou mais não Como assim? Não Tá doido? Vou ficar controlando O que eu fico fazendo? Vou mais não Muito obrigado pela oportunidade Estou saindo fora da empresa E não voltou mais Que já estamos dentro da cidade de Sitting Bird Vamos ver se eu lembro ali O patulado que era ali Para mim Evitar de passar lá por dentro Dentro nós já estamos dentro da cidade Aqui já, né? Tem uma ratatada No espaço por debaixo da ferrovia Aqui agora E depois da ferrovia Não lembro se tinha que ir reto Ou virar à esquerda, né? Se eu for reto Eu vou sair lá perto do Morrison Pelo menos eu evito essa parte de cá É fácil por dentro da área industrial Aqui e vai embora, né? A gente ganha tempo É no semáforo aqui é direito Concessionária da Volkswagen Concessionária de carros usados Vanzinha 2017 ali Por R$ 20.995 Não sei que van é essa Acho que lá é aquela Maroc R$ 18.495 Nova, né? Zerada Tá a plaquinha ali na porta da academia Um mês aí Pra você fazer a assinatura na academia 18 pontos Todos os cursos Com piscina 18 pilão 18 por mês, né? Acho que esses 18 aí Você tem que fazer o contrato de um ano Alguma coisa assim Faz o contrato de seis meses em um ano Aí você paga 18 por mês A coisa legal aqui, ó Não sei se dá pra vocês irem lá na frente Geralmente lá Igual lá na Itália, né? Acho que no Brasil também é a mesma coisa Quando a gente vai fazer essa virada assim A gente tem que passar o carro Que tá ali no sentido contrário, né? Tipo, ele passa, eu passo E depois a gente vira, né? Aqui não Aqui a gente vira antes Tipo, o carro que tá vindo no sentido contrário Assim, a gente passa ele Pra depois virar, né? Eita, porra Tem que esperar o caminhão Passar essa Essa ponte arca aí Tem que passar no meio, né? Eu não quero perder o bico da cabina ali, né? Nah, vai lá, espera Vou passar, não? Então... que vão virar aqui então, caceta lá de lá tava tudo parado tudo complicado igual tá aí a gente pega pra cá vamos por dentro da área industrial como eu falei aqui tem um carrossel quem é do canal aí da época da TNT aí você vai lembrar dessa dessa empresa aqui tinha uma carrossel tinha que vir ali e trocar as carretas né tinha que tirar uma da Bay lá, colocar de um lado né, tirar, tipo, tirava a carrega ou melhor, chegava com a vazia soltava ela no canto ia lá, tirava a carregada da porta soltava ela do lado pegava vazia colocava na porta desengatava ela na porta depois ia lá pegava aquela carregada pra ir embora via muito aqui com aquele aquele scan azul né, o V8 acho que depois eu peguei o da feirinha não voltei aqui mais não porque é bom que nem quase a no caso não tem entrada Mas tá aí galera, mais um vídeo com vocês aí trocando aquela ideia, mostrando aí onde a gente tá passando, diretamente da terra da tia Beth vai ficar muito comprido Curtiu aí, já sabe né, like pra fortalecer a amizade Se inscrevou, você que não é inscrito diretamente aí da, já falei né juntamente com o Frajola Beijo na bunda, até a próxima Tô enrolando a língua Até a próxima aí Vamos embora Tchau